Agora nós estamos em outra loja, aqui no K10 E olha aqui o pico elástico, gente Esse vocês sabem que eu sou apaixonada Rosa, tá 119, mas olha o tamanho, ele tá do meu tamanho Tá do meu tamanho, esse aí é o variegata E tem esse aqui, que não é variegata, mas esse também é lindo, né, Adele? Olha só, olha aqui, olha como nasce a folhinha dele Nasce meio marronzinha e depois vai ficando assim bem verde, linda Olha que lindo, cada um mais lindo do que o outro Eu mostrei lá na outra loja, né, agora eu tô mostrando aqui A begônia aqui, ó Caracol, olha, vários tipos Quem gosta de fazer coleção de begônia, vale a pena vir aqui, ó Tá em oferta, era 15 reais, agora tá 10 reais cada unidade Olha aqui, ó, tá vendo? Se você filmou aqui, né, as begônias Vários tipos, várias folhagens A calatéia, olha A calatéia como é bonita, gente Olha, olha que linda Vocês vão reparar que o som mudou, mas por quê? Mudou porque nós botamos microfone, aqui ó, microfone porque Aqui essa rua passa muito carro, então faz muito barulho Então nós estamos ainda nessa loja Três Irmãos, Três Irmãos Flores Nós mostramos lá aquelas plantinhas e vamos continuar mostrando nessa mesma loja Ainda não saímos dela Aqui, ó, um monte de coisas lindas, aricólios Eu tava mostrando a calatéia, né Então, aqui, a calatéia Que é essa plantinha aqui, coisa mais linda, cheia de rosinha Olha que coisa linda, ó Cada uma, 39 reais Ela é linda A calatéia é uma planta que não costuma ser barata Aí tá bem em conta Ali a peperônia, ó Tá 10 reais Aquela é a peperônia da folha verde, ó 10 reais cada unidade Em cima tem a melancia também E aqui, ó Que coisa linda aqui, ó Cinerária Cinerária tá 8 reais Os cólios Os cólios de vários jeitos Tá 5 reais Levando 3, 10 reais Pô, tá legal, hein Tá legal, a Mostera Tá 25 reais A Filândia A Filândia tá 10 reais Então, aqui, ó Muito bonito, ó lá o Ficus Vamos ver ali Será que tem o precião ali daqueles ali? Vamos ver aqui dentro, aqui, ó Gente, nós já fizemos tanta filmagem aqui Mas a gente tá atualizando Tá atualizando os preços Já fazia muito tempo que a gente não vinha aqui na Na Cadeg Então, agora, vamos ver Ó, o chifre de viado Engraçado, eles não botam os preços do chifre de viado Na outra loja não tinha o preço Aqui também não Olha só, mas tá cada um grandão, olha Olha, muito bonito eles Muito bonito eles Não tá o preço A peperoni, ó Essa pendente tá 19 Na unidade Aqui, ó Os cactos Ih, ó Cacto estrela Tá pelha Tá pelha 10 reais o vasinho, ó Gente, eu fiz um short do meu lá Vocês sabem que eu tenho muito desses lá em casa Um desse, você bota no vaso, ele se espalha Você vai ter Dela até não querer mais Então, vale a pena você comprar isso aqui Porque ele se espalha Um pedacinho assim, ó Ele pega logo Olha aqui, ó Que lindinha essa aqui Crisântimo 7 reais o crisântimo Calachoe, meu Deus Todo lugar tem calachoe, né Todo lugar tem calachoe Aqui, ó O Lírio da Paz Esse aqui não tá com aquelas flores Tá 29,90 a unidade Era 39, foi pra 29, né E Aqui, ó Olha que jiboia linda, gente Olha aqui, ó Vou tirar ela até daqui pra mostrar Olha que lindinha Ela toda varia gata assim, velho Aqui, ó Tá Jiboia Joy Joy Tá 39 39 Isso aqui, ó Jiboia Prata Olha que legal Jiboia Prata Essa tá 20 Que legal, né É engraçado que as plantas a gente vê Vários tipos Vários Uma só Mas vários tipos Olha que avinta Olha que linda Olha que linda Olha o preço daí Olha que bonita É 15 reais Uma unidade dessa Vale a pena, gente Tá linda Tá muito bonita Samambaias Tá 25 reais Essa com a folhinha mais miudinha Então Aqui, ó Quanta coisa bonita Vamos ver agora ali naquele corredor dele Ali também tem um monte de coisa bonita E a gente tem que mostrar as coisas bonitas Olha aqui, ó Os vazinhos da Equest A gente dá pra fazer arranjo, dá pra fazer terrário, né Tá 10 reais de cada unidade A alói A alói Olha aqui 15 reais a unidade Mas olha que imensa E promoção 2 por 25 Olha o junco Tem gente que gosta de junco Olha o junco O junco tá 15 reais Aí se você levar dois Você paga 25, ó Tá bonito Tá bonito Tá comigo ninguém pode Tá 15 reais cada um, né Na oferta, né Tava 19, agora tá 15, ó Bonito Olha o filodendro Esse filodendro é muito bonito, gente Olha Olha as folhas dele Não parece que um artista veio e pintou Essa folha É lindo demais Ele dá 25 reais cada um Comigo ninguém pode Que eu já mostrei lá, né Essa daqui é Bostera, ó Tá grande, ó Tá 20 reais essa Essa tá menos recortada do que a lá da frente Vamos dar uma volta por aqui Muito lindas, né Então agora vamos nessa outra Nesse outra Nessa outra Corredor Olha que bonita Essa daqui é a Alocácia Olha que alocácia Linda Linda mesmo Olha a alocácia poli A alocácia poli tá 25 reais Né, 25 reais o potinho Tava 25 Agora na oferta tá 19 Diminuiu o valor Aqui, ó Dracena Isso aqui não é o pau d'água? É, aqui, ó Sabe que cresce, gente Você bota num pote Ele que vai crescer, ó Olha só Brotando aqui assim Ele é lindo Corta um pedaço E ele brota assim Eu acho que fica Uma coisa tão bonita Tá 25 reais A unidade Né Então vamos aqui Essa daqui tá 12 reais Que é o palmeira Deixa eu me desenrolar aqui Essa palmeirinha aqui Tá 10 reais, ó Tava 12 Agora tá 10 Muito bonita Ai, Mari Olha Já mostrei lá, né Mas tem que mostrar Calatéia novamente Olha 39 Olha que folha E essa que eu tenho lá em casa Que tá ficando Cada vez mais bonita Olha, Adele A minha tá cada dia Mais bonita Eu fico assim A glonelma A glonelma Que são vários tipos Olha só Esse tipo aqui, ó 39, ó São lindinhas Essas cada uma Também é É o que eu digo Dá pra fazer coleção De cada uma Dá pra fazer coleção De alocácia De glonelma De maranta De calatéia Um monte E até aqui, ó Da zebrina Olha só Essa cor da zebrina Tá 7 reais a unidade E essa cor da zebrina, ó Muito bonita, né Muito linda essa aqui, ó Tem morango Tem várias cores aqui, ó Então, a tibóia Pra pendurar São muita coisa bonita, gente Vale a pena você vir Curtir Aqui, ó Lírio da Paz Ih, esse Lírio da Paz Tá legal, ó Lírio da Paz 15 reais Tá bem grandão, ó Olha que bonito E todos eles Estão com flores, ó Deve estar na época De flores Do Lírio da Paz Então Essa aqui é mais uma loja Que nós passamos E vimos E mostramos pra vocês Então Mais uma loja Aqui na Cadeg Essa Três Irmãos Pra vocês verem Virem Pesquisarem E amarem E curtirem Essa beleza toda Se vocês gostarem Dê o seu like Se você já é inscrito No nosso canal Muito obrigado E se não é Venha Pra participar Com essas aventuras Comigo e com o Délio E seja feliz Tchau 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 Tchau